Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal E bom galera, nesse vídeo aqui, rapidamente eu vou estar trazendo para vocês Como fazer para uma tecla, uma hotkey ter mais de uma função Então muita gente me pede e vou ensinar aqui uma coisa bem simples e fácil Vamos lá Bom galera, então supondo que eu crie aqui uma hotkey ESC Que quando apertar o ESC eu quero que envie a letra A Mas se eu quiser que cada vez que eu aperto o ESC Ele vir, por exemplo, A, B, C, depois de novo A, B, C Só uma tecla, a tecla ESC Como a gente faz? No caso, se eu executar aqui, tiver um bloco de notas Vou apertar ESC, ele vai ficar fazendo só o A ali, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma variável, vou chamar ela de letra Pode ser o nome que você quiser E vamos dar o valor dela de 1 O que a gente vai fazer? Cada vez que a gente apertar a tecla ESC A gente vai fazer uma condição Se a letra for igual a 1 A gente envia o A Certo? E a gente faz a outra condição aqui Se não, é o SEIF Se a letra for igual a 2 O que a gente faz? A gente envia o B E se não, que é o se não final Porque se não for nem esse, nem esse Só pode ser esse Se não, não tem condições, tá? O ELSE não tem condições Aí a gente vai colocar o quê? Para ele enviar aqui o C Feito isso, o que a gente precisa? Que esse valor da letra 1 Ele aumente cada vez Então, o que a gente vai fazer? Apertou a tecla ESC Que enviou a letra A O nosso valor de letra Tem que ser letra 2 agora Como a gente faz isso? Letra mais mais Aqui na programação é a mesma coisa Que letra igual a letra Mais 1 Tá? Então, letra mais mais Depois aqui no B também Letra mais mais Que ele vai enviar o B E vai aumentar o 2 para 3 Quando chegar no 3 Já que o ELLE é 2 Só pode ser esse Então ele vai enviar o C E quando chegar no C, galera A gente não pode colocar a letra mais mais Porque senão ele vai valer 4 Então o que a gente tem que fazer? Que letra seja igual a 1 de novo Para ele começar do 0 Então, letra é igual a 1 Vamos executar Executado Vamos entrar aqui agora ESC A, B, C A, B, C A, B, C Tô apertando uma tecla só Que é o ESC Ele faz ABC E volta, tá? Então, basicamente é isso, galera Se vocês quiserem fazer mais condições É só seguir aqui o mesmo exemplo Pode servir para jogos Uma tecla faz várias ações E, enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem o like de vocês Se inscrevam Qualquer dúvida ou sugestão Deixem nos comentários E não se esqueçam de Entrar lá no Telegram No grupo do Telegram Que eu criei É uma plataforma bem bacana Igual o WhatsApp Se você quiser entrar em contato comigo De forma mais fácil Entre lá Vou deixar o link aqui Na descrição Do vídeo E também no servidor Discord do canal Então é isso, galera Obrigado Fui Tchau 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 Tchau